Salve, salve a todos, muito bem-vindos por vocês estarem aqui comigo E esse é o último vídeo galera, é, infelizmente é o último vídeo da saga aí, da série Indicadores Insanos Parte 6, se você não assistiu os outros vídeos, vai aqui embaixo na descrição e assiste os outros 5 vídeos Cada indicador de cada vídeo é gratuito para você baixar Tenta começar lá do primeiro, que no primeiro eu explico do que se trata a série E vai vindo até esse momento, até o vídeo 6, perfeito? E neste vídeo eu gostaria de compartilhar um indicador topzera para você Só porque eu amo você que é meu inscrito, você que está aqui acompanhando o canal Muita gratidão, batemos mais de 15 mil inscritos E por isso eu estou trazendo esse indicador que é um presente para você Por quê? Porque esse é um indicador que ele é pago Eu não sei se tem gratuito aí fora, eu não sei o nome original dele Mas eu dei o nome de Anonymous, embora aqui esteja as Analytics Uma vez também tinha o nome de Analytics, de um setup que eu criei Mas o nome que eu dei para ele é Anonymous, tá? E ele é um indicador que ele custava na época em torno de uns 250 a 300 euros Então hoje você iria pagar mil reais por esse indicador Era de uma estrangeira, não sei se ela era da Rússia ou de onde ela era Porque isso faz muito tempo E ela vendia esse indicador e eu consegui ele Porque eu queria utilizar nas minhas operações E ela prometia que você faria em Forex com esse indicador De 100 a 500 pips Claro que no template dela, ela usava este indicador Mais um indicador secundário E eu estou passando esse para vocês Ele é para opções binárias Para você utilizar nas suas operações de opções binárias Ele funciona muito bem em M1 E para quem quer fazer Forex com ele Pode testar com outros indicadores acima de M15 Por exemplo, perfeito? Pode estar testando aí também em Forex Em opções binárias, obviamente, você vai agregar com outros indicadores Você pode colocar junto com esse template Estocástico, RSI, indicadores de topos e fundos Indicador de suporte e resistência Como você quiser, você pode agregar Ele é muito simples Quando ele está verde, tendência de alta Quando ele começa a barrinha aqui fica verde Quando ele está vermelhinho, tendência de queda Show? Perfeito Aqui, as barrinhas que tem aqui O interessante dele, ele erra também Ele dá sinal falso, como qualquer indicador Ele é atrasado, os indicadores normalmente são atrasados Mas ele é muito interessante para tendência Ele é um indicador de tendência para complementar e te ajudar nas suas análises É para isso que ele serve Você pode vir depois nele aqui, ou clicando aqui em cima Você pode vir nele aqui e trocar as cores Tem verde, tem vermelho Colocar a cor que você quiser Não está dando Colocar a corzinha que você quiser aqui Eu deixo o tradicional vermelho e verde E pode também mudar a largura Ele provavelmente vai ir com uma largura menor para você Mais fininho Mas aí depois você vem aqui E você pode trocar e colocar uma largura maior Para que você possa visualizar melhor ele no teu gráfico Certo? E é isso aí, espero que você tenha gostado E se presente em comemoração aos nossos 15 mil inscritos Curta esse vídeo aqui Clique em curtir, compartilha Faz um comentário aí E segue o canal Eu tenho certeza que muitos que estão aqui gostam de indicadores Para eu que sou fã de indicador Eu sempre vou estar trazendo indicadores no canal Para você de presente Alguns são pagos? Às vezes sim, alguns tem licença Alguns fazem parte do meu curso Eu tenho indicadores que fazem parte do meu curso de retração máxima Que a gente está com um feedback muito positivo desse curso Que é um curso exclusivo De retração de candle, de velas O mais completo do Brasil Em termos de retração de velas E que ele tem indicadores exclusivos Mas isso faz parte do meu trabalho É um trabalho já de anos Então são indicadores que estão há anos comigo Mas outros indicadores tão bons quanto Eu vou estar sempre compartilhando aqui com vocês Porque eu sei que tem gente que gosta de indicadores Gostam de indicadores E usam em suas análises, nos seus traders Beleza, senhores? É isso O link está na descrição do vídeo Se você quiser conhecer o meu trabalho, clica lá Se você quiser baixar esse indicador, clica aqui também E eu vou deixar o link dos outros cinco vídeos anteriores Tá certo, seus lindos? Um forte abraço A gente se vê por aí Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!